E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu vou trazer mais um item de Beyblade, mas não vai ser de Beyblade Burst No vídeo de hoje eu trago um kit do Tornado Extreme Top System com a Galaxy Pegasus Galaxy Pegasus que é da coleção Beyblade Metal Masters Eu achei aqui encostado numa barraquinha aqui perto de casa e resolvi trazer É uma Beyblade bem clássica, curti muito trazer ela aqui E vou mostrar aqui a caixa para vocês, desses top, top não né Tornado Extreme Top System, nome grande hein Então vou mostrar aqui a caixa, ela é dessa linha FA Toys Diz que é da Beyblade Zero G, ou Zero G, acho que é assim que se fala né Tem até um personagem aqui ó, o Zairo Kurogani, que é o principal do Beyblade Zero G Mas a Beyblade que vem aqui é a Beyblade do Ginga, da série Metal Masters Então não tem nada a ver com esse personagem aqui, a Beyblade né Ele é aqui ó, o Tornado Starter Dash, vocês podem ver aqui ó Aqui do lado tem algumas Beyblades né, algumas eu conheço, outras não Se vocês souberem deixa aí nos comentários né, aqui é uma Big Ben Pegasus Essa eu não sei, essa daqui é uma L Drago e essa daqui eu não sei Então se vocês souberem o nome dessas duas aqui, deixa aí nos comentários Aqui atrás tem aqui o Kurogani né, de novo, aqui o Ryuga né, que é o dono da L Drago né Na série Beyblade Masters, Beyblade Fusion, Metal Fighter, ele tá aqui Aqui do lado repete as Beyblades Beleza, acho que já mostrei toda a caixa aqui É uma caixa bem menor do que aquelas que eu trouxe né, lá da... Com os Beyblades da... Beyblade Burst né, que é aquele Extreme Giro Né, ela é bem menor Ela é mais ou menos... é que eu não tenho uma aqui pra poder mostrar pra vocês Mas ela é bem menor mesmo Então beleza, deixa eu abrir aqui Vamos ver essa Beyblade né Que é uma Beyblade muito bonita né, pra mim é uma das mais bonitas da Beyblade da série Metal Fighter, Metal Master né Aqui está Ah, vamos lá, foca Aqui a Galaxy Pegasus Lá vem aqui nesse... nesse plástico né Vem aqui o lançador clássico Ao contrário do Beyblade Burst Esses lançadores vem com esses ganchinhos né Que costuma muito quebrar Então muitas vezes a gente tem que comprar separado só essa parte aqui Né, porque costuma quebrar muito esses ganchinhos Deixa eu ver se a câmera ajuda né Esses ganchinhos aqui Pode ver muito lançador Ele tá intacto Né, que é a parte aqui dele Mas aqui um grampinho aqui Esses grampinhos aqui quebrados né Aí ele se torna obsoleto né Mas esse aqui é um lançador normal Que gira pra direita né Vem aqui com a cremalheira Pequenininha Vamos tentar colocar aqui Qual é a posição certa aqui Aí coloquei Aí ó É, como eu conheço bem mais o Beyblade Metal Masters Do que o Burst né Dá pra ver aqui ó O lançador é bom Vai lançar bem a Beyblade né E é um lançador bom Dá pra colocar o Grip aqui ó Que é a entrada né Pra você encaixar o Grip Travar ele aqui né Tem esse É como se fosse uma pecinha aqui né Pra encaixar o Grip e travar Bem legal Aparentemente não veio aqui a Ferramenta né Pra poder desmontar e montar a Beyblade Mas ela tá completa aqui ó Bem bonita Então vou dar um pause Vou trazer a minha pecinha né Pra poder desmontar E vamos ver peça por peça Dessa Beyblade aqui Que eu já disse E vou repetir É bonita demais Então eu já volto Voltando aqui Peguei aqui a pecinha né Todos Câmera Foca Aqui Que todas as Beyblade Deveriam vir com essa pecinha né Não sei porque essa veio faltando Vamos desmontá-la aqui A Galaxy Pegasus E mostrar peça por peça Não peraí Deixa eu travar aqui primeiro Tentear primeiro a outra parte Deixa eu só acertar aqui Senão eu não consigo desmontar Peraí Travar aqui Primeiro é essa parte aqui Senão eu não consigo desmontar depois Beleza Soltou Agora sim A gente tira aqui em cima Câmera hoje não tá legal né O foco dela não tá ajudando Vamos lá Ao contrário Da Beyblade Burst Vocês podem ver aqui Vou baixar aqui pra vocês Se vocês poderem ver com detalhes A Beyblade aqui Dessa coleção aqui Metal Master né Ela é dividida por cinco partes né Vamos começar aqui com a Face Bolt Vamos lá A câmera foca Face Bolt Onde fica seria Que fosse pensada mais clássica Seria onde ficaria a Pera Beat né Aqui É uma Pegasus Como vocês podem ver aqui ó Versão impressa né É bom né Porque Muitas Beyblades vem com adesivo né Que desgasta com o tempo Essa daqui veio É Impressa né Então é bom que não vai desgastar tão fácil né Bem legal aqui ó Face Bolt Branco Com o símbolo do Pegasus O próximo é A Energy Ring Como vocês podem ver aqui ó É uma Energy Ring Pegasus Ou em japonês Pegasus 2 né Pode ver ó Ela é transparente Com os detalhes aqui em vermelho Pintado né Muito bonita Não tem travinhas né Porque ela não tem Burst né Ela não desmonta Em batalha Muito bonita hein O próximo É o Fusion Wheel Essa daqui é o Fusion Wheel Galaxy Pode ver Ela é azul Tá um pouquinho Tá um pouquinho gasta aqui dos lados né Até parece uma Beyblade usada né Mas tá aqui Em azul Muito bonita mesmo Aqui é a Fusion Wheel Galaxy A próxima peça aqui é um Spin Track Como vocês podem ver ó Spin Track Essa daqui é a W105 Ou Uma 105 Wing né Ela tem aqui essas Essas abas aqui né Essas abas aqui né Seriam como fossem hélices né Que podem pegar o Beyblade por baixo né Bem legal E a última peça da Beyblade É a Performance Trip Que é essa peça aqui né Que a gente também chama de ponta né Essa daqui Que veio aqui É a ponta F Ou Como chamam né A ponta Flat Que é uma das mais comuns né Em Beyblade Dessa coleção né Aqui Ponta Flat Beleza Agora vamos montá-la aqui Foca É só Acertar aqui São todas meio Elas se Se unem né Facilmente Colocar aqui embaixo A Spin Track Tentar posicionar aqui né Que na câmera fica meio complicado Aqui a gente coloca Face Bolt Dá um pequeno giro Pra poder travar né Parte de baixo aqui Travou a parte de baixo A gente Força aqui né Face Bolt Beleza Tá toda travada E por fim A gente coloca aqui A Performance Trip Não Performance Tip né Tip e Trava aqui E aqui está A Galaxy Pegasus Montadinha E pronta Para girar E como eu faço Em toda a Beyblade Que eu abro aqui no canal Vou trazer meu campinho E vamos ver ela girando Então eu já volto Voltei aqui Está aqui o campinho Já Travei a Galaxy Pegasus Aqui no lançador Então vamos ver ela Girando Vamos lá Um Dois Três E Deixa eu segurar aqui o campo Como vocês podem ver É uma Beyblade Bem ativa né De ataque Eu deveria ter uma Um campinho de outra cor Porque a azul Ela fica muito Difícil de ver Ela girando Com perfeição Por essa Beyblade de ataque Ela não tem muito estamina Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando aqui Essa Beyblade muito bonita Do kit Tornado Extreme Top System A Galaxy Pegasus Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima